É um save? Olha, o que é isso? Olha, deixa eu vir! É bem, o que você pode brincar com isso? Deixe. Tem dinheiro pra você? Se luta pelo tempo... Você tem que ter suficiente para terminar? E aí Tá batado, vai pro Niu Pra porra Volta aí Vamos lá. 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 Tá? Fla. 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 Ah, desvolda dudo, mais tui que entriste. Vamos começar. Rewind. Eu tenho um hype que eu vou lutar. Eu tenho um nome. Eu tenho um nome. Eu tenho um nome. Fight! Eu tenho um nome. Um vídeo relativo. Eu tenho um nome. Um nome. Ah, carai. É perto do Thiago. Olha. Eu tenho um nome. Vamos lá. vai Yippee! FINISH! Espera ai Espera ai vó, como é que eu volto? Eu ganhei a primeira etapa então? Esse projédio que ele matou o bicho então? Ei! Eu vi um gôo! Aqui está o meu 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 gôo! Comenta o meu gôo! No meu gôo! Tchau! 3, 2, 1, ready! 3, 2, 1, ready! 3, 2, 1, ready! 3, 2, 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 ready! 4, ready! 3, 2, 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 ready!